Polícia! Polícia! Volta a cabeça! Volta a minha cabeça! Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em cidades de Goiás, além de Presidente Prudente em São Paulo e Cuiabá, no Mato Grosso. O homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, com duas espingardas e um revólver. São todos endereços familiares, apenas dois dos endereços de um amigo, que inclusive é o local onde a gente encontrou algumas armas de fogo e foi lavrado flagrante contra esse amigo. De acordo com a polícia, o material apreendido deve ajudar a localizar o paradeiro de Douglas José de Jesus, que durante quase 30 anos usava outra identidade, em nome de Vander José de Jesus. Ele é o principal suspeito de assassinar a professora Fábia Cristina dos Santos, de quem foi casado durante 27 anos. A polícia agora vai analisar todo o material apreendido, como computadores e celulares. O suspeito teve a prisão preventiva decretada por feminicídio. Ele também era foragido da justiça por um duplo homicídio praticado por ele, em 96. Ele não usa telefone, ele não usa as redes sociais, a gente tem monitorado outras situações, contas bancárias, não tem usado, então é um cara que não deixou o rastro. O casal foi visto pela última vez no dia 9 de março, abastecendo o carro num posto de Goiânia. Eles iriam para Quirinópolis, onde Fábia iria se encontrar com a família. Os dois nunca chegaram no destino. O corpo da mulher foi encontrado semana passada, dentro do carro, que estava escondido na mata, às margens de uma rodovia. A polícia acredita que ele teve ajuda para fugir. Nós temos convicção hoje que ele teve ajuda de familiares. É lógico, a gente tem lá suspeitas principais de quem seriam. E agora nós buscamos elementos para ver de que forma aconteceu essa ajuda, de que maneira ele foi retirado do local, porque ele deixou o carro lá. O carro possivelmente estava no local desde o dia 9, a Fábia possivelmente morta desde o dia 9. A irmã da vítima diz que toda a família espera que o suspeito seja localizado e preso. O que nós mais queremos é que ele pague pelo que ele cometeu. Não vai trazer minha irmã de volta, não vai trazer, mas eu quero que ele pague. Se não, mais lá para frente também, ele pode fazer com outra pessoa também.